Música Fala aí seus cotocos e a Jenny aqui Vou gravar uma parte de D17 e vou usar a nova saga Tô não gravei nenhum vídeo pra vocês usando essa saga, né? Aproveitar que eu tô no esquema aí, ó Tô bem? Vamos ver, é só ligar, é só ligar e começa a cagar, né? Não começa a jogar nada Mas tá Salve pra Meris aí, ó Pra Debinha também Bora gravar essa porra Ó, o backdoor também, ó, que eu me hoje Bora lá Vamos ver o que eu faço com essa saiga Que linda! Aí eu uso sempre o supressor e a calamira Sei lá como que eu uso a minha calamira Eu preciso olhar agora também É, ó Ô, merda Ô, louco, Debinha, sou da HS Poupa da HS nem joga Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Eita Bugou Ah, velho Só puto gravando, tô jogando mal pra caralho erhö word Arreola Vão 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 Vamos lá! 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 Olha que é! A velha! A banda vai atrás! Vamos lá! Vem cá! Tá bem! Vamos lá! Levanta, peixe! Boa, 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 boa Vamos ganhar essa gente, vamos ganhar essa E mexe pro lado Bomba plantada Nossa Poxa Caraca Mata a dabinha Olha a bomba Ele sorriu Será que é GG? Será que é GG? Será que é GG? GG A bomba explodiu Ah, mas eu fiquei em primeiro Ah, mas tá bom Oi, vídeo Nada, terminou de gravar aquilo que me ganhou Fiz 10 barra 5 Então é isso aí, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Aproveitei que eu já tava jogando de boa, velho Bem de boa mesmo Tava fazendo os freg da hora Falei, vou gravar essa, vai que vai Ó, o maior KD foi meu Então é isso aí, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixem aqui nos comentários Qual foi a melhor parte do vídeo pra vocês Valeu, falou Oh, 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 oh Tchau.